Ainda falo com o Dark Frame, olha, estive em call com ele há uma semana, duas semanas, estivemos a falar, pá, tivemos a relembrar momentos e etc. Eu tinha deixado de falar com o Dark durante algum tempo, não por nada de mal, nem porque, pá, se calhar havia um artrito, mas eu acho que a casa dos youtubers acabou assim com um artrito. Mas não é um artrito mal, é só, tipo, deixámos de falar e voltámos a falar como se nada tivesse acontecido. Então, é o tempo, pessoal, o tempo cura tudo, o tempo cura tudo. Isso é normal, eu também acho que é normal, não há nada pessoal, éramos putos, mais uma vez, éramos putos, pessoal. Agora eu acho que estou mais crescido e não, aí se calhar, tipo, teria tido outra atitude mais controlada, entre aspas, não teria agido tão emocionalmente, mas enfim, whatever. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.